Olá, John David aqui falando, Master Ouro, e eu quero falar com vocês sobre a importância de entender as graduações, tá? Essa informação é muito importante. Eu estava falando com o meu líder Lúcio Santos, que é o meu patrocinador, meu amigo, e, assim, eu vou te passar a minha ideia e depois eu vou passar a gravação dele. Eu vou editar esse vídeo e mandar a gravação dele que a gente estava conversando. Em primeiro lugar, eu acho que o Master é a graduação, assim, mais importante. É a primeira gradação, é o seu primeiro passo para a liberdade financeira. E você precisa de apenas duas pessoas ativas e dois mil pontos na sua rede. Isso é um passo, assim, muito acessível para você alcançar. Depois disso, vem, assim, tem outros patamares, mas eu vou falar sobre a graduação mais difícil, que é o Ouro. Eu cheguei nessa graduação e eu te digo, assim, eu estou mais de um ano nessa empresa. Eu estou envolvido, conhecendo, mas quando eu comecei mesmo a fazer esse negócio da forma correta, foi em setembro, não, foi em outubro, em outubro, quando eu fui para a convenção da empresa e peguei o material, o Kit C, Universidade Rinodê. É um material fantástico. Ele te dá passo a passo e ele te mostra como em quatro meses você pode chegar ao nível de diamante. E é o que eu estou fazendo, né? Outubro, agora foi novembro, dezembro, janeiro. Agora estamos no começo de fevereiro e eu vou bater diamante. Eu vou mostrar para vocês. E eu estou dizendo isso porque, realmente, para você chegar até Ouro, é a graduação mais difícil. Porque você precisa de uma equipe, você precisa de mais pessoas trabalhando junto com vocês. Então, vamos criar metas reais, vamos saber o que precisa para chegar até a sua graduação de ouro. E a outra graduação, que é onde a mudança de vida começa, é a graduação de diamante. Então, diamante, você precisa de cinco pessoas ativas e cinco linhas diferentes de master. E um total de 60 mil pontos. Mas, quando você chega a diamante, você tem uma renda em média, o seu ganho médio por mês é oito mil reais. Claro, o Lúcio Santos, o primeiro mês dele de diamante, ele ganhou dez mil e quinhentos. É acima da média, porque a gente está duplicando de uma forma correta. Então, eu espero que esse vídeo foi inspirador. E eu já vou passar a gravação do Lúcio, mas, pode contar comigo. Estamos juntos e rumo ao topo. Boa tarde, Rinos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Lúcio Santos, dia 1º de fevereiro. Primeiro dia de um novo ciclo, que vai ser um ciclo campeão. Então, eu estou aqui para deixar a mensagem a respeito das graduações. As graduações, muita gente, às vezes, cria muita expectativa a respeito de suas graduações. Criam expectativas irreais, que não são palpáveis. Eu estava falando com um grande líder aí da nossa equipe, o John David, que a gente precisa passar para as pessoas metas reais. Uma pessoa que bate um prata, ela tem que bater o prata novamente no próximo mês. Mas, às vezes, ela está achando que já vai para um platina e não é tão fácil assim. É possível? É sim. Tem pessoas batendo diamante no primeiro mês de RinoD. Só que a gente precisa criar metas reais e palpáveis, que a gente vai poder alcançar. Porque, senão, a pessoa chega lá, trabalha o mês inteiro, chega no final do ciclo, não alcançou a meta e se frustra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar através de metas palpáveis. Uma coisa que eu estava falando também com o David é que o ouro é a graduação mais difícil da RinoD, tá? Porque você sai de um prata de 6 mil pontos, você tem que mais que triplicar a sua pontuação no próximo mês. Você tem que crescer mais do que três vezes para poder chegar a essa meta. Então, a gente tem o ouro como uma meta que se você chegar ao ouro, você vai ser um diamante. O ouro é a graduação mais difícil hoje da RinoD e não é só o Lúcio que está falando. Todos os diamantes, toda a liderança da RinoD, eles falam isso, eles pregam isso em seus treinamentos. Então, quando você chega ao ouro, meu irmão, pode ter certeza que você vai ser um diamante. Mas para chegar ao ouro é muito trabalho. Então, vamos focar, quando chegar a prata, em fazer um prata sólido com 10, 15 mil pontos. Porque aí no próximo mês você pode partir para o ouro. Mas isso também não quer dizer que você não pode ser um ouro saindo de um prata para um ouro direto. Mas vamos fazer metas para que todo mundo possa alcançar esse mês. Fevereiro é o mês do Carnaval, mas não interessa, tá? A gente vai trabalhar forte desde o dia 1º. A gente vai alcançar as metas. Vai ter muita gente graduando em fevereiro. E vamos para cima. Quem quiser me mandar perguntas sobre qualquer coisa sobre graduação, é só enviar aqui também no WhatsApp ou através do Facebook, Lúcio Mosquito. Ou através do e-mail, luciomucasantos.com. Abração a todos. Fevereiro é o mês de vitória. Para cima. Rai, Rinos! Rai, Rinos! Rinos! Obrigado.